Olha isso, estou filmando você. Oh, mas é isso. Olha só que eu estou falando aqui. Quando eu vi uma você, você está na foto. É a primeira vez. Porque é o aniversário. Não, é em casa. Estou achando que você é escrava, hein? Cuidado. Trazem você para poder... Para poder fazer um serviço. Não, o Júlio faz como levar a Nisca em cozinha. Toda vez é assim. Também fica castelo. Tem que sair com o ídolo, certo? Esse cachorro lá. Olha o seu chinelo. Oi, Júlio. Quem é esse cachorro aí? Ah, eu duvido isso aí. Mas esse cachorro fica por aqui. Oh! Vou repetir. Zero presente. 789-19-19. Oi, filha. Maria. Mariana. Oi, Débora. Oi, Débora. Dá tchau para a câmera, tá? Quer comer minhoca? Ai, credo. Olha o peixinho. Como é que está a cabaninha aí? Tá muito legal, mas só falta a Débora. E se cair? Não cai. Vai cair. Isso aí começou. Olha o Senhor já veio. Começou. Olha o Senhor já veio. A CIDADE NO BRASIL 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 Põe na panela. A próxima vez, vocês vão sentir falta da seus dinheiros. Nós estamos aqui hoje, 19, 19 de janeiro de 2002. E por acaso, a gente vai conseguir chegar. O dono da casa não ofereceu. A gente não sabe o que fazer. A gente vai passar a noite aí no meio do bar. Se quiser, dorme, se come com arrede. A gente nem pode ficar, porque não tem café. Se quiser, dorme, se come com arrede. Eu estou a minha coberta, Bruno. A gente vai fazer uma fogueirinha aqui. Eu estou a minha coberta. Gente... Vamos ter que ir embora. Vamos ter que ir embora. Tá vendo aqueles cortes? Ele só está com quatro pneus. Não tem steps. Depois eu vou gravar o resultado disso. E a gente não sabe como vai embora. Não, não, não. Vamos mostrar o papai. Veja aí. Olha o Henrique. Lá é, pode começar a comer. Pode? Pode. Predoa, hein. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu acho que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu acho que a vaca tivesse ido para o prédio. Eu pensei que a vaca tivesse ido para o prédio. Você tem um frango. Tem peito de frango aí. Que legal. Um caráter e boíta. Da 15 pessoas. Só não tem um palito de fogo. Chegou o palito de fogo. Não dá para cozinhar mais nada. Não faz mal, a gente come tudo cru, não tem problema, é natural. Conversa agora, só. Olha o carrinho do Gu, olha o carrinho do Gu, olha o carrinho do Gu, que legal. Mariana, olha para ela não bater a cabeça. Olha o carrinho do Gu, olha o carrinho do Gu, olha o carrinho do Gu. e nós vamos fazer amanhã uma expedição, às 3 horas da manhã, com um guarda-chuva e em 4 nós vamos a pé até a cidade que fica mais ou menos no solo e está escrito aqui para trazer suprimentos, porque os caras não conseguem sair. Então vocês que estão nos assistindo nesse momento, se puderem trazer voações por helicóptero, nós estaremos aí aceitando. Ok? Ok. Então contamos com a colaboração de todos os brasileiros nesse momento, o seu carro já subiu sozinho, subiu, subiu, mas não está mais lá. Muito obrigado. Você pegou essa? Não sei, acho que sim. Escorregou? Ai, Júlia, eu queria que você caísse isso. Você escorregou? Escorregou, você não viu? Depois você volta para ver se fez ali, depois que apareceu. Eu acho que tem que ver na televisão, porque aqui não dá para ver muito. Ele já viu. Ah, por causa da luz? É. Cadê o carro, Júlia, vai ficar ali, não tem perigo de escorregar, não? Não, ele está acalçado, não. Tem certeza que eu achei a corda no escaldão lá embaixo? Não, não tem perigo, não. Vai, Júlia, que está acabando a bateria. O que ele está fazendo? Como é que você está fazendo isso? Porque eu quero... Ah, você não está tomado? Eu também. Opa, Pito! Deixa eu tomar um pouco. Não. Obrigado. Acabou a bateria aí, Capitão. Não, não, não faz isso, não. Não, não faz isso, não. Não, não faz isso. Isa? Joga a outra. Joga qualquer outra. Joga qualquer outra. Joga qualquer outro. Não faz isso, Leandro? Leandro? Primeiro. Ela já tornou de duas. Torna a sua segunda. Mãe, viu uma Débora? Mãe, viu uma Débora? Calma, Isabela, calma. Mãe, mãe, pega açúcar. Não, açúcar da verme. E se você está comendo açúcar, não tem açúcar para amanhã. Não, só tem açúcar. Débora! Débora! Calma, Leandro. Fica lá que eu vou te filmar. Fica lá, perto da Débora. As crianças estão aqui. Ela está dormindo? Está dormindo, é? Eu estou bem, estou bem, não. Parou a chuva, gente. Ô, Nissa, ela tomou chá? Eu vou laver agora. Gu! Eu quero chá. Gu! Oi, Gu! Fala um oi aqui para a câmera. Leandro, eu vou acordar. Quem está acordando? O Edgar no parque. Fala para o Edgar acordar que a gente precisa ir embora. Mãe, eu te amo. Você quer para lá para me filmar você, Leandro? Vai mais para lá para me filmar. Não, não, não. Vai mais, não vou deixar. Isso não é brinquedo. Não, isso não é brinquedo, não. Não, isso não é brinquedo, não. Mãe, eu vou um pouquinho. Nada, nada, não. Não, eu vou um pouquinho mais. Pai. Pai? Vai jogar? Sim. Fui da favor, né? Ô, Ismael, eu filmei você rompendo. A mãe falou... Ni, está ligando para ti? A mãe falou... A mãe falou... É de novo, Amorim. Fez mesmo. É. Tá bom. Ó, eu vou chegar lá de fora. A chuva não é parou ainda. Não sabemos como iremos embora amanhã. Temos que esse cara aqui, olha, vamos lá. Nós não temos. Venha ver o que nós temos para comer, né? Temos esses pacotes de leite. Apenas quatro. Tem umas bolachinhas, dá uma olhada, as bolachinhas que tem aqui. A copa de Nicolacha. Para com isso. Senão vai chegar a Cruz Vermelha aí para salvar a gente. Leandro, tira a cabeça da frente, Leandro. Nós temos um bolo. E temos... Tem um bolo, é lá que você abriu ele para ver? E temos... Samambai, olha lá fora. Um monte de broto de samambai. Tem azeite maria, minha ilha. Então, para você mesmo. Anice, o Edil filmando o Júlio levou um escorregão. Nós estamos presos aqui. Leandro, você quer ir embora? Não. Por quê? Só isso. Vamos fechar que tem bicho por aqui mesmo. Tá? Tem bicho por aqui mesmo. Eu quero filmar, mãe. Vamos embora? Eu vou dormir para agora passar logo. Vamos ver se a chuva também passa, porque a gente mora amanhã cedo. De novo, Miriam. Não tem um café. Eu vou perder. Estou obrigado por perder. Ah, você não cortou, mandou ela jogar? Mas isso aqui vai ser uma maníduzada. Se você é o peça, tem que pedir você. Isso tem uma maníduzada. Não mexe assim, não mexe assim. Pode ser uma mãozada, alguém? Também. Pode ser uma mãozada, gente. É. Tá vendo eles? Sim. Tá me vendo? Não põe a cabeça na tela. Ela existe cabeça no seu olho, tem patela. Vamos filmar isso dela. Fala alguma coisa dela. Vou falar. Manda-se. Ah, mãe. Manda-se. 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 Você ficou no corpo? Sim. A gente tá falando, deixa lá. A gente tá falando, deixa ali pra ir ao lugar. A gente só tem essa causa. Não vira de repente. Não vira de repente. Vem, tá devagar. Caca virando. Não vira de repente. Três, hein, pra nós. Só vira de repente. Três, hein, Maria. Tem uma trisinha ali, né? Quem deu caca? A gente tá falando, deixa eu ver. Não. Não. Não vira de repente. Agora, faça K. Nossa senhora aqui. Não vira de repente. Não vira de repente. Não vira de repente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Júlio, 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 eu preciso registrar esses momentos de você. Eu acho que é a primeira vez que eu vi o Júlio pegando uma enxada. Júlio, você está contente? Júlio, deixa eu ver sua cara amassada. E o dono da casa está no alívio. E o dono da casa está no alívio. Todo mundo destruindo os bloquinhos da casa. E o seu Zé vai ter um treco depois. O caseiro. Depois disso, desconfie que nós não iremos mais ser convidados para voar. E continua a aventura. Lê, 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 lê. Ontem. Mais um, mais um, mais um, mais um. Agora toma outro. Vitória. Joga fulé. De cavalo. O aroma dela é maravilhoso. A Cecília falou que põe uma poção mágica, que tem um aroma maravilhoso. Ela pega na estrada. E foi uma briga para pegar ontem. Pega o aroma do cocô. A chuva levou o cocô. O aroma é lindo. É maravilhoso. Eu vou finalizar a nossa filmação. Ah, não, eu vou filmar ainda. Filmação, é filmação. 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 Falei de propósito, né? Se eu despertei. Com... Uuuh! É, gente. É. É. Eu também que você não filmou, eu também caí. Você caiu, Ismael, também? Mas coloquei só. Oh, oh, oh. Que desperdinho. Vai ter que deixar aqui fora. Se a gente vai... Se for levar, né? Dá para levar. Se for levar, está vazio. Se você for levar, está vazio. Não, se quiser levar, já leva. Porque meu carro está vazio, praticamente. Pode até ficar mais um tempo aí, se quiser. Você não tem problema ficar. Vou chamar a maniguei para vir. Oh, olha, se quiser. Porque... Acordou a Débora? E eu não tem problema, né? Ou eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Ok.